Você passou em frente àquela casa e viu uma placa escrito, Vende-se. Você profetizou, orou, estendeu a tua mão e disse, aquela casa será sua. Aquela casa será sua de fato. Eu vejo Deus te abençoando pra dentro de algo próprio, manda-te dizer o Senhor. Lembra aquele dia que você viu aquela casa, você ficou apaixonado, apaixonado naquela casa. Você profetizou, estendeu a mão, tirou foto, pegou o contato pra ligar pra imobiliária, entrou em contato com o dono da casa. E Deus manda dizer, eu vi tanta fé dentro do teu coração aquele dia. Farei com que aquela casa seja tua, tu vai entrar pra dentro de algo que é teu. Lembra quando tu me disseste, Senhor, esta é a última casa de aluguel que eu moro. Deus manda te dizer que ele assinou embaixo aquela casa tão linda. Que você viu, gostou, profetizou e disse, só por Deus pra eu conseguir. Manda te dizer o Senhor, aquela casa será sua, amém? Creia!